Olá amigos, a briga continua, não é funcional, é funcional, fazer a puxada sentado na vertical é funcional, é excelente. Ih, a puxada agora frontal sentado, é ou não é funcional? O que você acha? Ah, você vai conhecer a nossa... Ih, outra puxada sentada agora remada, olha só, olha como... Oh, tá peito grandão, olha que estabilidade do cor, agora sim tá em pé fazendo a remada em pé, olha a ativação do cor, assista o vídeo até o final pra você ter novas conclusões sobre o exercício de puxar, a pegada tá fantástica. Olá amigos, dentro da nossa série, esse exercício é mais ou menos funcional, hoje eu vou comentar sobre os exercícios que envolvem a habilidade de puxar. Tem uma grande quantidade de exercícios pelos quais nós utilizamos pra envolver todos aqueles músculos do nosso corpo que puxam, ok? Oi? Dona Lia, tudo bem? Oi, professor! Dona Lia, vem e pergunta, meu Deus do céu! Tudo bem? Tudo ótimo, qual a sua pergunta? Eu tava olhando ali, vou mostrar. O senhor tá falando aí... Não, primeiro aqui. Aqui. Olha, tá vendo esse aqui, professor? Tô, tô vendo. Agora eu vou mostrar o outro. Eles me atrapalham, porque eu não entendo. Por que que precisa fazer? Puxa aqui. Aqui puxa? Aqui puxa. Puxa. Ó, é aquela ótima que não é todo lugar que tem, que você puxa aqui. Agora, olha, essa aqui. Também puxa. Puxa pra baixo. Puxa pra baixo. É, também puxa pra baixo. Então, pra que que precisa fazer uma que puxa pra baixo e a outra que puxa pra baixo? Ai, olha, vem cá. Tem outra que puxa aqui também. Olha aqui. Pois é, essa puxa na horizontal, né? Isso. E agora, então, tem uns puxadores de umas barras. Fantástico. Deixa eu entrar aqui. Olha. Papagaio de pirata. Olha o papagaio de pirata. Então, a dona aí pegou. Ela é danada. Ela falou assim, eu tenho que puxar na vertical e tenho que puxar na horizontal. É sobre isso que nós vamos comentar. Máquinas, exercícios em diferentes posições, tá bom? Vamos nessa. E ali puxa pro peito e aqui puxa pra trás. Isso. São diferentes. É por isso que a horizontal tá em vertical, tá bom? Ah, tá bom. Vamos nessa. Então vai. Tá bom? Então tá. Oi, professor. Olha onde que você tá. Estou aqui nessa cariola. No buracão. Então, vamos lá, pessoal. Ó, esse é um exercício de puxar, excelente exercício que envolve os músculos das costas, né? O puxar. Pela cadeia que eu não vou discutir aqui a parte cinesiológica e biometrônica. É isso aqui. Ó. Eu estou sentado, totalmente apoiado e, ó, eu passo uma coisa para os rodoveiros e a pução de escala. Faz de novo. Começou. Olha como pega. Esse aí pega a costa, né, professor? Estou vendo a camiseta encolher. Olha. Nossa. Por que é que esse exercício... Esse é bom, hein? Ele é um excelente exercício. Mas por que que ele é menos funcional? Gente, eu tô sentado. O meu tronco está apoiado. Me dá um suporte. Então, os meus músculos do coro, os heredores da coluna, estão tendo ajuda. E eu faço o movimento. Puxado. Puxado na vertical. Arremada fechada. Excelente exercício. Mas eu tô... Tudo que acontece aqui, essa é uma outra característica, é a previsibilidade. Para o cara errar esse exercício, precisa ser muito ruim. Precisa pegar o contrário, né, professor? Se pegar... Olha, tá preso aqui, ó. Tá preso. É. Os braços de alavanca. Tudo isso me ajuda. Tudo isso me ajuda a fazer o exercício de puxado. Então, eu consigo isolar e colocar a carga. Eu tô sentado, totalmente estável. Agora eu vou mostrar um outro exercício que a doutaria perguntou, tá bom? Sabe, professor, o que eu falo? Que a gente fica no colinho da máquina. Ela segura. Sim. Eu tô no colinho da máquina. Ok? Nossa, que legal. Essa... Olha como pega na... Ai, que fantástico. Depois quero fazer também, professor. Ah, você vai fazer. Então, esse é o pull down. Olha lá. É um exercício de puxar na vertical. Agora, veja, pessoal. É o lounge onde que vem. Tá vendo? Eu tenho os cabos, olha. Ele é menos previsível. Tá vendo? O cabo puxa pra cá, puxa pra lá. É. Então, eu tenho que melhorar a estabilidade dos ombros. Melhorar a estabilidade dos ombros. Eu falo meu tronco e, ó, me localizo, ó. E entro com o peito, ó. Eu puxo, ó. Entro com o peito. Fica aí, professor. Que eu vou mostrar as costas também. Tá bom. Veja lá, pessoal. Este exercício, ele é mais funcional do que a puxada sentado com o peito apoiado. Veja, os cabos, eles provocam uma instabilidade. E o meu tronco não tá encostado. Então, eu ativo mais os eletores da coluna. Os músculos estabilizadores são mais acionados. Então, esse que é um exercício muito bom, ele é muito mais funcional do que aquele exercício sentado onde nós temos os braços de alavanca. Ok? Gostei. Olha aí, pessoal, uma outra máquina fantástica, né, é a puxada agora no horizontal. Olha, você pode puxar com as manoplas mais abertas. Você pode puxar com essa pegada mais fechada. E eu vou mostrar pra vocês aqui, né, a puxada com o outro... Professor, essas barras aí, essa aí e aquela do pull-down, são novas, né? São novas. Ainda bem que eles ficam estudando, né, professor, pra fazer. É fantástico, né? É, pessoal, esse é um exercício muito bom. Porque, olha só, olha só a pegada. E aí, eu apoio, estabilizo o tronco, olha, o Magno está me puxando, eu estou segurando, estou trabalhando os músculos de bordo, e aí, uma puxada fechada, olha. A boca lá, e, olha, entra o teiro. E, olha, eu não vou discutir aqui a perna, tem gente que vai na longa, longa, na puxa, e vai em movimento do tronco, na puxada, são diferentes variações. Eu, particularmente, eu gosto de estabilizar o tronco, uso os músculos do bordo, e, olha, tem que puxar. Adução de escápulo, eu seguro aqui, olha. Alonga, puxa. Esse exercício, hein, meu querido amigo do Dr. Roberto Regis, Paulo Luz e Sardinha. O Sardinha é o ponto zero, né? É. Ele puxa aqui, vê quando ele vai. Na longa, lá. Só que ele não faz com essa carga de frango que eu estou fazendo, né, Dona Aliana? Não, mas é que você está só mostrando, professor. Agora, eu vou dar uma dica. Como é que eu transformo essa máquina mais funcionada? Veja, eu estou sentado, mas olha, eu estou lutando com a estabilidade do tronco, estabilidade do ombro. Pode ir, põe esse ponto pra cá, esse ponto pra cá. Olha, estabilizo o ombro. É. Estabilizo as escápulas. Ajusta o ombro e... Esse ajusta o ombro quer dizer, põe o ombro pra baixo. Pra baixo, a gente faz isso, ó. É. Puxa, não, não. Consciência e controle. Por isso que eu começo com o boca da água. Eu vou dar uma dica, quer ver, Dona Aliana? Ó, eu vou ficar em pé, ó. E torno o exercício nessa máquina mais funcional. Que é puxar de pé, ó. Seguramente, pessoal, eu vou conseguir fazer com a mesma carga, se eu vou fazer o máximo, pra ter em pé e eu ter com a maior controle, com a maior estabilidade. Muito mais funcional, ó. Ó os meus perigos, com a maior. E agora, eu vi, Dona Aliana, muito ruim. Eu nem vou conseguir. Vai fazer arte. Professor, não faz acrobacia. Não, não faz acrobacia. Então, se eu quiser fazer uma remada em pé, com um dos pés, o que eu faço? Que eu vejo, ó. Aí pode, professor, nessa máquina. Aí o foco não é mais grano se fosse nas costas. Quer dizer, é um movimento integrado, ó. Isso é um exercício muito mais funcional, que é remada em pé. No cabo, sobre um dos pés. A carga é muito baixa, porque o foco não é mais força, é um exercício integrado. Entendeu, Dona Aliana? Sim, entendi. Que você pode fazer a trombacia. A pergunta é, qual o seu objetivo? Se eu quero fazer um exercício com foco na estabilidade, usando o corpo, usando os músculos adutores, escapa, flexores, ou vou fazer uma remada? Ô, professor, uma coisa. Tem aquele aparelho grandão que tem, que a gente faz tríceps, faz essas coisas. Ah, o cross, quer mostrar pra turma lá? O cross, o cross grandão. Mas eu quero fazer primeira pergunta. Então faz. Aquele não é melhor, não é mais conveniente, mais próprio pra fazer esse unicodal aí, do que esse que é pra fazer sentado? Seguramente que essa máquina não foi estruturada pra isso, que tem um banco que atrapalha. Você é terrível, né, Dona Aliana? Nós vamos terminar a nossa aula mostrando o que você perguntou, né? Eu acho que ia acabar aqui. É, Dona Aliana perguntou sobre o cross, então vamos mostrar a remada agora de baixo pra cima, a remada em diagonal. Nós temos a puxada, né, a puxada vertical, horizontal, agora a puxada de baixo pra cima nessa máquina, tá bom? Esse aparelho também chama gaiola? Não, né? Existe nessa cross. Ah, tá. Então, vamos chamar a porta. Vamos lá. Vamos fazer funcionário, tá fazendo um bocado, então, aqui, esse é um jeito mais funcional. Então, é menos prevencível que eu possa ir pra cá, pra cá, cair pra frente, ó. Então, ó, é um princípio, puxado. Agora, se eu for, quando os pés, ó, aí, eu acho que... Fica aí, professor, que eu vou mostrar você inteiro, peraí. Olha lá. Olha lá. Acho que esse é bom pra cá, é melhor, né, professor? Eu sou mais adaptado. Muito interessante. E qual que seria o mais funcional de todos? Seria, tá? Eu vou fazer aqui, tá? Ó, aqui. Tô em pé, eu vou puxar, eu tô em pé, eu tô em pé, tem que controlar o ombro, ó, pôs o E esse trabalha? É um exercício de puxada de costas. É um exercício de puxada totalmente imprevisível. Por que que é imprevisível? Ó, eu posso entrar lá, pode ir pra cá, eu posso cair, tem tudo no jogo. Então, esse é um exercício muito mais funcional do que o primeiro. Ah, então eu entendi uma coisa. Pra iniciante, é muito melhor aprender os movimentos primeiro nas máquinas, pra depois não fazer besteira com, assim, com peso livre. Essa é uma grande discussão, se eu faço máquinas ou peso livre. Eu gosto de combinar os dois. Eu posso fazer, por exemplo, pro aluno melhorar a consciência corporal. Iniciante. Então, aí, eu posso apoiar a mão, posso ajoelhar, ok? Posso usar os recursos que a turma usa de mão pra fazer um movimento, tá? E fazer um movimento pra que ele tenha consciência e controle. Um grande problema, sabe, que as pessoas não dão tempo pro aluno trabalhar. Primeiro, consciência corporal, coordenação motora, estabilidade, controle neuromotor geral e aprender a utilizar a força, que eu chamo de força neuromotor. A força que eu fiz lá na máquina é muito mais força, né? E a coisa que eu fiz aqui, eu preciso de ajustes. Então, eu tenho a mesma força, só que aqui eu tenho maior controle neuromotor. O professor, e isso tem alguma coisa a ver com isolado e... Esses exercícios, aqui, ele não é isolado, porque eu tô trabalhando. O foco é puxar. Mas eu tô em pé, eu tô ativando os músculos do corpo, os glúteos. Todo o corpo tá sendo trabalhado. Então, ele é um exercício muito mais integrado, né? Do que na máquina, que eu tô todo paradinho, eu tô mais isolado. É, isolado. É, isso que eu pensava. Aqui eu tô ativando lá, perna, todo o trabalho, tá ok? Então, essa é mais uma série. Qual que é o foco hoje? Exercícios mais previsíveis são menos funcionais. Exercícios menos previsíveis são mais funcionais. Então, amigos, gostaram da nossa pegada? Esta é a proposta da metodologia multifuncional. Ajudá-los a aplicar na prática a fisiologia, a cinesiologia, a biomecânica, a teoria do treinamento, a aprendizagem motora. Colocar tudo isso dentro de um pacote e você melhorar a parte pedagógica. Essa é a proposta da metodologia multifuncional. Bom treino! Ah, não se esqueça. Para receber o nosso material, se inscreva no nosso site metodologiamultifuncional.com.br. Mande o WhatsApp, 43991380891. Quero receber material didático da metodologia multifuncional. E nos canais das redes sociais. Youtube, Mauro Giseline, Facebook, Mauro Giseline, Instagram, Mauro Giseline. Ah, não se esqueça. Se inscreva no canal do Youtube. Tá ok? Um abraço. Compartilhe com os amigos. Deixe seus comentários. Não se esqueça. Seus comentários são muito importantes. Muito, 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 muito. Um abraço.